Nesta sexta-feira, aconteceu a oitava edição do evento Café com Negócios. Confira. O Café com Negócios é um evento que conta com a parceria do Grupo RCN de Comunicação. Já se consolidou como o maior encontro empresarial de Três Lagos e região. São dezenas de pessoas de várias partes do Brasil que prestigiam o evento em todas as edições. O aprendizado que se tira das histórias de sucesso contadas a cada evento é o que leva muitas pessoas a comparecerem. Nesta edição, o convidado foi o empresário Neucir Leomar Frias, que compartilhou sua experiência à frente da empresa de aço com atuação no segmento industrial. Eu acho que é um compromisso do empresário, do empreendedor, transmitir os êxitos, os fracassos da vida cotidiana. Eu acho que faz parte. Ninguém, nenhuma empresa ou poucas empresas nascem grande. São os desafios diários que te engrandecem e engrandecem a equipe no geral. O convidado ainda ressaltou o papel da indústria em Três Lagos e lembrou da história da JVN Aço. Basicamente as dificuldades. A JVN é uma empresa normal, como a maioria começa, extremamente pequena. A JVN começou com quatro colaboradores, hoje estamos na faixa de 80 colaboradores. Começou com um terreno locado, área locada. Hoje totalmente, uma área de 12 mil metros quadrados, 7 mil metros quadrados de área coberta. Então, a indústria transforma. A indústria faz a diferença, ela gera muito. E é muita responsabilidade, porque não é só pessoal, é todo o grupo, a equipe e tudo mais. Em mais um evento de sucesso, o Café com Negócios traz em sua oitava edição o empreendedorismo e o network. Aqui estão presentes empresários dos mais diversos ramos, momento para rever os amigos e principalmente fazer negócios. Como destaca o idealizador Márcio Viegas. Desde o primeiro, que aconteceu ano passado, em maio do ano passado, com o Gerpanucci, são milhares de negócios acontecendo a cada café, em todos os cafés. Não digo, por exemplo, esse café com negócio aqui vai sair negócios. Então, a cada café com negócio são oportunidades, faturamento de vendas de milhões. Ou mesmo que a empresa não seja um valor tão alto, a questão do ticket, mas agrega valores de crescimento para as empresas, as conexões. E para você vender, para todo empresário, para todo profissional que precisa vender, que é a primeira área-chave em toda empresa que precisa crescer, ela precisa o quê? Além de ter uma marca forte, o Grupo ICN faz muito bem de fortalecimento de marca, através do marketing, da publicidade, mas é preciso a gente ter conhecimento e ter contato com novas pessoas. E são vários negócios, todo mês são vários feedbacks de parceiros que chegam no café e fecham negócios no café com negócios. E mesmo depois os relacionamentos que são construídos.